Que o próprio jovem, a própria juventude foi rejeitada pela Renamo. Nós já vimos a arrogância do deputado Muxanga que apareceu em televisão a dizer que a juventude moçambicana não é a juventude que alavanca a Renamo. Não constitui a verdade. Enquanto não alinhar o engenheiro Venaccio Mondiani, nós não vamos apostar e não vamos alavancar a Renamo. Primeiro... Foi desprezado. Nós já sempre dissemos que, olha, alinhem o Venaccio. Nós é que apoiamos as marchas. Se a Renamo hoje cresceu robustamente, é graças ao engenheiro Venaccio Mondiani. Então, nós estamos aqui no protesto porque já percebemos que o jogo já deu como eles pretendiam. O nosso candidato certo já foi escuraçado, já foi espesinhado. Não há nada a esperar no partido do Renamo. Assim, a STV entrou em contato com o delegado da Renamo na cidade de Maputo, que disse sem gravar a entrevista que os manifestantes não fazem parte do partido. Por isso, não foram devolvidos cartões de membros, porque estes não têm. Devolveram apenas 28 camisetas, duas bandeiras, dois chapéus e um vestido, distribuídos a quando das marchas realizadas em protesto aos resultados das eleições autárquicas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.